Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós começamos o conteúdo do terceiro bimestre, né? Então, o nosso conteúdo de agora é a parte sobre reprodução e vida. Na aula de hoje nós vamos ver a reprodução dos seres vivos e vamos ver vida humana, transformações e permanências, que são as várias fases pelas quais o ser humano passa, não é? É uma matéria muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Vamos lá? Por meio da reprodução, um organismo produz descendentes e passa para eles os seus genes. O DNA, com todo o equipamento enzimático da célula, tem a capacidade de se duplicar, formando cópias exatamente iguais. Essas cópias passam de pai para filho e as informações genéticas são, assim, transmitidas para gerações seguintes pelo processo de reprodução, que pode ser assexuada ou sexuada. Reprodução assexuada. Nessa forma de reprodução há a participação de apenas um indivíduo. A reprodução assexuada origina seres geneticamente idênticos entre si. Nos organismos unicelulares, essa reprodução costuma ocorrer por divisão binária, também chamada bipartição ou sissiparidade. Alguns organismos multicelulares são capazes de se dividirem ao meio, originando dois indivíduos independentes e geneticamente iguais, semelhante ao que ocorre na divisão simples. Esse processo acontece em planárias. No brotamento ou gemiparidade, formam-se brotos superficiais, que crescem e depois se destacam, dando origem a um novo indivíduo. Nós observamos o brotamento nas hidras, nos corais, em organismos unicelulares, como as leveduras. Na partenogênese, fêmeas dão origem a um novo indivíduo, sem a participação do macho, ou seja, sem fecundação. O gameta feminino não fecundado se divide, originando um novo indivíduo. Ocorrem abelhas para a formação do zangão, em alguns crustáceos, lagartos, salamandras, peixes e aves. Reprodução sexuada A reprodução sexuada está presente na maioria das espécies pluricelulares. Mesmo entre aquelas que se reproduzem de forma assexuada, quase todas apresentam periodicamente reprodução sexuada, ainda que simples. De modo geral, pode-se dizer que a reprodução sexuada se caracteriza pela formação de gametas, chamada de gametogênese, e pela fecundação ou fertilização, que é a união dos gametas. Envolve dois indivíduos e cada um contribui com um gameta. Constitui, em exceção, os indivíduos hermafroditas, ou seja, que possuem os dois sexos no mesmo indivíduo. A união dos gametas produz uma célula ovo ou zigoto, que depois forma o novo indivíduo. Na maioria das espécies, os organismos masculinos produzem espermatozoides, que são gametas pequenos e móveis, e os femininos, chamados óvulos, que são gametas grandes e imóveis. Embora a reprodução sexuada envolva maior gasto de tempo e de energia, o indivíduo tem que produzir gametas, encontrar parceiros e etc. Na reprodução assexuada, pode ser produzida grande quantidade de indivíduos em curto intervalo de tempo. Ela apresenta vantagens, pois, enquanto pela reprodução assexuada, são produzidos indivíduos geneticamente iguais, exceto quando ocorrem mutações, ou seja, alterações do código genético, pela assexuada, originam-se filhos com variedade genética muito grande. Isso porque os gametas são geneticamente distintos e podem associar-se de várias maneiras através da fecundação. As espécies com reprodução assexuada estão mais suscetíveis a ataques de parasitas. É o que acontece, por exemplo, com as monoculturas agrícolas, em que é necessário usar agrotóxicos para evitar a destruição por pragas. Agora vamos falar da fecundação externa e fecundação interna. Na fecundação externa, frequente em muitos invertebrados aquáticos, em muitos peixes e nos anfíbios, o macho e a fêmea lançam seus gametas na água. Portanto, o encontro entre eles ocorre fora do corpo. A quantidade de gametas produzidos é significativa, compensando a grande perda. A fêmea do dourado, por exemplo, produz cerca de 2 milhões de óvulos durante a época de reprodução. No entanto, calcula-se que menos de 10 filhotes consigam chegar à fase adulta. A fecundação interna, em que os espermatozoides são lançados no sistema genital feminino, constitui importante adaptação à vida terrestre, pois impede a desidratação dos gametas e permite economia no número de óvulos produzidos. É a forma dominante de fecundação nos animais terrestres, ou seja, répteis, aves, mamíferos e diversos invertebrados, como os insetos e as aranhas. E frequente também em alguns animais aquáticos, como o ovo, a lula e alguns peixes. As plantas também produzem gametas e se reproduzem de forma sexuada. Nas plantas com flores, ocorre a produção de grãos de pólen, que são levados à parte feminina da flor, onde ocorre a fecundação. A semente é originada a partir da união dos gametas e abriga em seu interior o embrião de uma nova planta, como nós podemos observar no esquema. Para a formação de um novo ser humano, ocorre a reprodução sexuada, com a participação de gametas femininos e masculinos, que, depois de ocorrer a fecundação, vão dar origem a uma célula ovo ou zigoto, que vai sofrer inúmeras divisões, chamadas de mitoses, formando um embrião. Depois de algumas semanas, esse embrião passa a ser chamado de feto. O desenvolvimento embrionário humano ocorre dentro do útero materno e, normalmente, demora cerca de 40 semanas até o nascimento. Nós costumamos dividir os períodos da vida humana em fases como a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Aqui nós temos a divisão dessas quatro fases. Então, vamos lá. A primeira, na infância, ocorre a maior parte do crescimento do corpo e o desenvolvimento intelectual da pessoa. Vocês podem observar que, quando nós conhecemos um bebezinho, por exemplo, quando ele tem uns dois ou três meses de idade e, depois, nós encontramos esse bebê novamente, quando ele tiver seis meses ou nove meses ou um ano, nós percebemos a diferença. De um mês para outro, o bebê cresce, o bebê fica mais esperto, ou seja, ele tem muitas modificações significativas. A partir do momento que nós vamos crescendo, essas modificações não são tão aparentes assim. Então, por exemplo, quando eu encontro um adolescente de 13 anos e eu fico um ano inteiro sem ver esse adolescente, quando eu o encontro com 14 anos ou até mais, eu consigo reconhecê-lo sem nenhum problema. As mudanças não são tão grandes assim. Quando nós chegamos à fase adulta, nós observamos que essas modificações são ainda mais lentas. Eu posso ficar alguns anos sem ver uma pessoa que, quando eu a encontro, eu a reconheço. Ou seja, as modificações são muito menores. E assim por diante. Por isso é que nós dizemos que na infância acontece a maior parte do crescimento do corpo. As modificações são muito grandes. Depois nós temos a adolescência, que é uma fase marcada por muitas transformações físicas e psicológicas, né? O comportamento também é mudado e tudo isso é decorrente da atuação do sistema nervoso e dos hormônios, inclusive os hormônios sexuais. Nos meninos, esses hormônios fazem com que algumas modificações aconteçam, como o engrossamento da voz, o alargamento dos ombros, o aparecimento de pelos pelo corpo, de barba, o aparecimento da primeira ejaculação, ou seja, a eliminação de espermatozoides. Nas mulheres, essas características são evidenciadas com o aumento do quadril, ou seja, o alargamento do quadril, né? Nós temos o aumento dos seios, o aparecimento da primeira menstruação, pelos em certas partes do corpo, enfim. Tanto os meninos quanto as meninas passam por modificações físicas e a gente percebe que o emocional às vezes fica um pouco conturbado. Fase adulta, ocorre a maturidade dos sistemas orgânicos, é a fase mais longa da nossa vida, começa por volta de 20 anos e vai até aproximadamente os 60 anos. É a fase que a pessoa tem uma maior estabilidade pessoal, tanto na família, quanto na sociedade, na profissão, depois dos 60 anos temos a melhor idade, que é a velhice, né? Chamada assim, né? Muitas pessoas chamam de terceira idade ou melhor idade. Ela se caracteriza pelo envelhecimento do corpo, a reposição celular que acontece de uma forma muito acelerada na infância, na adolescência ela diminui um pouco, na fase adulta ela diminui mais e na velhice mais ainda. Os sistemas podem apresentar problemas relacionados à idade, pois deixam de realizar as suas funções adequadamente, justamente por essa diminuição na reposição celular. As células vão ficando velhas, vão morrendo e vão ficando de uma forma mais lenta, né? Pra ter essa reposição. Então a gente percebe que envelhecer significa repor as células de uma forma mais lenta e com isso, é claro, nós vamos tendo alguns probleminhas aí. Cada vez mais, as pessoas idosas têm sido vistas como contribuintes para o desenvolvimento da população, sendo que as suas habilidades devem ser utilizadas para melhorar suas vidas e das suas comunidades. Quanto mais velha uma pessoa for, mais experiente ela vai ser. Ela já viveu bastante, ela já atravessou muitas fases, ela vivenciou muitas coisas. Então a bagagem que ela carrega é muito grande. Por isso é muito importante que a gente ouça o que o idoso fala, que a gente aprenda com as experiências dessas pessoas. Então, alguns idosos ficam limitados a algumas atividades que exigem um desempenho físico maior. Muitos têm dificuldades para andar, para subir escadas, a agilidade diminui, não é? Claro que isso não se enquadra a todos os idosos. Aquelas pessoas que fazem atividade física, que têm uma boa alimentação e que geneticamente são favorecidos, conseguem ter uma velhice muito boa. Quantas pessoas idosas a gente não conhece que participam até de maratonas? Pessoas que fazem atividade física e que têm, assim, uma energia muito grande, muito maior do que muitos jovens que são totalmente sedentários, né? Muito bem. Terminamos aqui essa parte do conteúdo. Eu tenho certeza que vocês gostaram. É uma matéria muito interessante. Nós vamos discutir um pouco sobre isso tudo na nossa aula ao vivo. Ou então, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagens. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Beijo para vocês.